Bom gente, seguinte, deixa, deixa só, peraí, calma, preciso beber uma água. É assim, como eu posso começar esse vídeo? Louie, Louie Thompson, ele acabou de lançar um clipe, né, um vídeo de Two of Us e, meu Deus, o que foi que eu acabei de ver? Eu tinha planejado fazer um plantão hoje, um plantão viadão, com várias coisas bacanas, como o Liam aqui no Brasil, as pernas do Naio, que tem uma foto aí, meu amor, com as perninhas do Naio maravilhosas, mas assim, eu simplesmente não tenho condições, não tenho condições. Eu estou feliz, tá, gente? Eu estou meio emocionada, porque é muito bonito e, então, eu resolvi fazer esse vídeo pra meio que mostrar a vocês o quão forte o Louie é, né, o quão, o quanto a gente pode aprender com isso, com ele, né, com as ações do Louie, que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente é fã de tantas pessoas e, enfim, essas pessoas têm um discurso muito bonito e um discurso legal, a gente gosta e tal. E o Louie, ele é o discurso, sabe? Ele não faz esse discurso, ele vive o discurso e isso é muito, muito legal. Bom, seguinte, acho que todo mundo sabe, né, o Louie perdeu a mãe dele em 2016, se não me engano, perdeu a irmã dele tem uns que dois meses e, recentemente, ele lançou Two of Us, que era uma música que ele fez justamente, né, pensando na mãe e, enfim, contando um pouco, né, toda essa relação que ele tinha com ela. e só aí você vê, né, que é uma pessoa que, é um artista que quer, né, mostrar a verdade. Principalmente no meio pop, é muito comum, né, esses artistas optarem sempre por músicas mais comerciais e esse início de carreira, né, solo do Louie, Two of Us vai de conta, tudo é isso, né? E é bem que foi bem arriscado e mostra que o Louie tá pouco se lixando, né, pra o que a indústria quer que ele faça, pra o que toda essa questão de negócios quer que ele faça. Ele quer mostrar o que ele tá sentindo. E agora, logo depois de perder a irmã, ele meio que já tinha um álbum meio que pré-pronto, músicas escolhidas e ele voltou atrás e tá refazendo tudo de novo, mostrando mais uma vez que o que ele quer fazer, o que ele quer mostrar, é algo 100% real, 100% ele. E, nossa, é aquela história que eu até falei com vocês, quando o Zen lançou o álbum novo e que não foi muito bem nas vendas e que, enfim, ele tava feliz com aquilo e que mostrou pras pessoas aquilo. Eu acho que o artista, de verdade, ele é isso, tá? Ele não tá se preocupando com números, ele não tá se preocupando com visualizações, com vendas, ele tá se preocupando em mostrar a sua verdade. Óbvio que todo mundo precisa comer, todo mundo precisa pagar as suas contas, mas eu acho que quando chega um momento, né, que, enfim, o Louie e o Zen, eles não são pobres. Pais mesmo, tá? Pobres somos nós. Então, assim, tem artistas que mesmo com muito dinheiro e mesmo conquistando muitas coisas, eles preferem se manter na mídia, não sendo tão honestos. não foi o caso do Louie, não é o caso do Louie. E agora, fazendo um vídeo de Two of Us dessa forma, o Louie mostra que, além de um artista diferenciado, ele é uma pessoa diferenciada. Quantos artistas por aí vocês veem, ao invés de se mostrar, de mostrar o seu trabalho, tá dando espaço para uma outra pessoa, né? O Louie conheceu o Richard, que é um senhorzinho que perdeu a sua esposa para o Alzheimer. E ele pega esse senhorzinho e fala, ó, eu vou realizar os seus desejos. O senhorzinho tinha uma lista de desejos e o clipe é esse. O clipe é o Louie. Eu vou começar, peraí. O clipe é o Louie realizando esses desejos, né, do senhorzinho. Se divertindo com o senhorzinho. Se vocês analisarem, sabe, são sete minutos e pouco de vídeo, eu acho que a música não toca nem dois minutos. Sabe, o Louie não tá preocupado em mostrar, né, a música em si. Ele quer mostrar o que ele tá fazendo com a dor, o que ele tá sentindo. E isso me dá tanta força, sabe, de ver como o Louie, né, trata esses traumas, trata essas perdas. Porque, gente, o que o Louie passou esses últimos anos não é fácil, né? A maioria das pessoas estaria em um surto muito louco. E o Louie escolhe ajudar outras pessoas, né, escolhe dar espaço pra outras pessoas, né, se anula, anula a sua dor pra ajudar outra pessoa. Gente, foi genial isso. Isso é muito legal. Mostra que nem tudo tá perdido, sabe? A gente, às vezes, fica tão estressado e tão louco com as coisas que acontecem no mundo. É tudo tão fodido. Que a gente acaba perdendo essa fé, sabe? Essa esperança nas pessoas. E ver o Louie fazendo isso, nossa, é muito orgulho, né? Não é a primeira vez, né, o Louie sempre tenta colocar, né, algumas questões nos seus trabalhos. Este clipe, por exemplo, ele tá mostrando o Richard, ele tá realizando os sonhos do Richard. E no final ele pede pras pessoas, né, pede pra sua audiência, né, pede pros seus seguidores a ajudarem, né, essas instituições de Alzheimer e câncer, né? Então, você, pô, você questiona, pô, um menino tão jovem, passou por tantas coisas ruins. E ainda assim ele acha a força de ajudar outras pessoas, de fazer o bem pra outras pessoas. Durante o clipe, tem uma parte que eles tão conversando e você vê o olhinho do Louie cheio de lágrimas, né? Ele dá uma risada e tal, mas você vê que ele tá emocionado ali, falando da Jay e ouvindo a história lá do Richard. E você, é muito inexplicável isso, gente. É, sabe, as pessoas geralmente acham, ah, vocês gostam desses artistas, eles nem te conhecem, eles nem sabem da existência de vocês, eles não tão sendo honestos, eles não tão sendo verdadeiros. E, sim, pode acontecer isso muito com muitos artistas, mas não tem como você fingir isso, sabe? Não tem como você ver o olhinho daquela pessoa ali, como a gente tá vendo o Louie nesse clipe e você pensar assim, ah, não, ele só tá fingindo isso. Não tem como fingir isso, gente. Não existe. Não tem como fingir esse tipo de sentimento. Eu acho que, além de tudo, o clipe, ele serve pro Louie dizer a gente que ele está bem, que ele tá segurando a onda, sabe? Que ele passou por tudo isso, mas tá seguindo, tá ajudando outras pessoas e é dessa forma que ele tá superando todos esses traumas. É um clipe que é meio que uma carta de amor, né? Não só para os fãs, né? Não só pra gente, dando um exemplo maravilhoso pra gente, mas também pro Richard, né? Pras pessoas que estão passando pelo problema do Richard, pras pessoas que estão passando problemas como o do Louie. Então, o vídeo, em resumo, é só amor, sabe? Two of Us é uma música que é só amor. Reparem que, em toda essa carreira solo do Louie, ele sempre tá tentando ficar e mostrar que está mais próximo da gente do que a gente imagina. Em Just Like You, ele mostra que ele é igualzinho a gente, que ele passa pelas mesmas coisas que a gente. E, enquanto muitos artistas tentam se distanciar, né, de pessoas normais, né, da sociedade em si, o Louie tá tentando sempre ficar próximo da gente. É assim com os fãs, né? Eu acho muito engraçado e fofo a forma que o Louie se comunica com os fãs. É algo que a gente não vê, né? A gente vê muitos artistas se doando aos fãs, gostando dos fãs, amando. É muito legal isso. Mas você percebe que o Louie é como se aquela galera não fosse fã dele. Ele tá muito em igualdade ali. Isso é muito legal. Inclusive, em Just Like You, tem algumas manchetes que passam falando sobre racismo e homofobia. Então, é o Louie sempre nos trazendo, sabe, coisas importantes pra se questionar, coisas importantes pra falar, né, dando visibilidade a essas coisas. Sabendo que ele tem muitos seguidores, muitas pessoas que gostam dele. Sabendo que isso, ele quer influenciar essas pessoas pra algo positivo. E, meu Deus do céu, é muito orgulho que eu sinto do Louie. Eu, vou mentir a vocês, eu amo todos os meninos, vocês sabem disso. Eu tenho amor enorme pelo Liam. O Liam é um bolinho. O Nyle, meu Deus do céu, só falar o nome do Nyle que eu me derreto. Enfim, todos eles, o Harry, o Zen, cada um é uma forma, sabe? Só quem sente o que eu tô falando vai entender o que eu tô dizendo. É muito louco isso. Cada um dos meninos, eu tenho um negócio, assim, que me puxa pra eles. E o Louie é aquele que eu sinto só orgulho, sabe? É tipo assim, eu fico, eu quero cuidar, né? E, ao mesmo tempo, eu tô sendo cuidada por ele. Porque é muito foda ter o Louie como exemplo, né? Ver um artista novo, um artista que, sabe, tem muito dinheiro e que poderia estar, sabe, nem aí pra nada. dando visibilidade pra essas coisas. Então, assim, é isso. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam do clipe, o que vocês estão achando aí, né? Dessas coisas que o Louie tá passando pra gente. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.